Ao adotar a DIO e DevOps, os Epics ajudam a organizar seu trabalho e criar uma hierarquia. O GitLab ajuda as empresas a organizar tarefas maiores por meio de Epics e Issues. Em breve, a Awesome Co. lançará a versão 1.0 dos seus produtos mais emblemáticos. Para isso, precisam colaborar e entregar o trabalho de cada fluxo de valor. Por exemplo, um app foi criado aqui, assim como a interface do app, dentro da equipe de produtos de consumo. Um sub-app da interface do app web, com capacidade dentro do grupo de produtos de consumo, assim como a infraestrutura e apps que o grupo de serviços precisa entregar. Eles podem ser decompostos em outros recursos. O fluxo da conta precisa ser criado. Algumas configurações do app da web precisam ser gerenciadas. Digamos que você queira diferenciar as configurações do usuário do app da web, da criação do fluxo da conta. Basta arrastar e soltar os seus Epics para exibí-los assim. Podemos arrastar e soltar os Epics para reorganizá-los, visualizá-los de forma diferente, sequenciar tarefas de outra maneira, ou alterar a criação emparelhada. Também podemos adicionar novos issues ou criar Epics. Digamos que alguém da equipe perdeu algum item do escopo e precisa inserir algo ao grupo de logística. Podemos selecionar o grupo no qual queremos criar o Epic, adicionar reporte à cadeia de suprimentos e criar esse Epic. O GitLab criará o Epic, aninhado sob o versionamento 1.0. Como foi criado um grupo de logística, o Epic fica visível lá, mas também será exibido automaticamente. No versionamento de nível mais alto, os Epics podem ser gerenciados e agendados de duas formas. Podemos definir algumas datas fixas para datas de início e datas de conclusão manualmente, mesmo que os Epics tenham datas herdadas. Datas herdadas funcionam assim. O GitLab fará a varredura das issues deste Epic até o nível mais baixo, determinando tarefas, itens de manutenção, bugs e histórias. Depois, escolherá uma data de início. Segundo as datas de vencimento, iterações e marcos e a data de início desse marco. O GitLab então verifica a última data de início, em todos esses intervalos de tempo, nos mantendo atualizados. Em termos de planejamento, você inicia o escopo e decide o que precisa, para completar a tarefa. À medida que a equipe separa tarefas, e planeja lançamentos e iterações, você verá exatamente quais itens precisam ser preenchidos, com base nas estimativas da equipe e do agendamento. Esta é uma ótima forma de sinalizar, se irá precisar eliminar escopo ou negociar trade-off, caso trabalhe com um schedule fixo, ou um escopo fixo. Defina Epics como confidenciais, para garantir que não fiquem visíveis. Desfrute de um rico histórico de auditoria para ver cada mudança no Epic, e quem a realizou. Os Epics também têm discussões. Você pode ler as discussões encadeadas diretamente dentro do Epic e ver as mudanças na descrição à medida que edita. Quando houver mudança, ela aparecerá como uma nota dentro desse bloco. É um driver prático para a maioria das equipes ADIO e de DevOps. Os Epics e Issues do GitLab ajudam a organizar seu trabalho.